Bom, gente, como eu disse no vídeo anterior, eu sofro de depressão sazonal. Quando faz frio, ah, meu Deus do céu, eu não tenho coragem pra fazer nada. Não consigo nem pensar, na verdade. Aqui também, pra tomar banho é complicado, viu? Aqui tem que ser muito carajoso, porque o chuveiro não esquenta, não. E aí você toma banho de canequinha, né? Esquentando o bar, e você, como eu, se joga achando que é cachoeira. Tamo junto. E agora, fiquem com minha fria rotina de sábado. Eu odeio frio! Do caos nascem as estrelas. Por enquanto tá um caos. Tenho muito trabalho hoje pela frente. Experimentando o feijão solito pela primeira vez. Vou cozinhar. Bora brincar com a Bici. É, abri, mamãe. É assim, é assim. Tá, abri, mamãe. Viu? Tinha um cochilo na sua casinha. Não dá nem a noite de novo, gente. Tá no meio da gente, gente. No meio do que é. No meio do que é. Só dizia que ela tira as suas... Essas cestas. Na casinha. E aí, filha? Espeguiçona. Vamos lá no banheiro e a cadeia de fieca da banho. Hum, vamos lá no fieca. Meu rei. Ah, meu rei. Bom, gente. Como eu disse no vídeo anterior, eu sofro de depressão sazonal. Quando faz frio, ah, meu Deus do céu. Eu não tenho coragem pra fazer nada. Não consigo nem pensar, na verdade, direito. Mas hoje, vamos que vamos. Hoje não vai dar pra parar, não. Eu tenho que... Ontem eu deixei a roupa de molho porque eu achei que eu teria coragem de lavar. E hoje vai ter que pôr no varal. Não vai ter jeito, não. Passa chuva, faça sol. E sol, acho que não vai fazer. A louça toda que eu mostrei agora há pouco. E atrás a comida é pro cachorro. Acabou e não é perto, não, viu? Então, vamos que vamos. Aqui também, pra tomar banho é complicado, viu? Aqui tem que ser muito carajoso. Porque o chuveiro não esquenta, não. E aí você toma banho de canequinha, né? Esquenta no barde e você, como eu, se joga. Achando que é cachoeira. Tamo junto. E agora o ápice da minha coragem. Vou lavar essa roupa. Que eu deixei de molho. Por infelicidade, o tempo virou. Vamos lutar contra as impérias do tempo. Bí, vai dormir com o pai, tá frio. Tá muito frio, nenê. Tá muito frio. Vai dormir com o papai, vai. Vai dormir com o papai. Ui, sei, ui, uh, ui Tchau.